Foi muito bom ter ganho, não foi fácil porque os atletas que aqui estavam correndo hoje são atletas bons, são tudo atletas de nível brasileiro, nível catarinense e a gente treina todos os dias aí para sempre chegar a tentar o melhor. E o circuito era bem difícil por causa da questão da areia, resbalava bastante, mas fico bem feliz mesmo por ter ganho. É o segundo ano que eu participo. Então esse prêmio aqui eu dedico ao meu filho, minha filha, minha esposa que vieram aqui torcer, os amigos que estão, eu moro há pouco tempo aqui, mas em dois anos consegui conquistar muitos amigos e esse prêmio aqui eu dedico a eles. Obrigado pela oportunidade e se Deus quiser ano que vem estamos aí de novo. Obrigado.